Nesse vídeo feito pela polícia, um dos responsáveis pela rinha mostra onde os animais feridos e que haviam perdido a luta eram deixados, em 14 alojamentos e 12 gaiolas. Quem tiver aqui é galo perdido já, né? Aqui um, dois, três, quatro, tem luz aí? Mais um. Então, galo que brigou, não presta mais, vamos descartar. Olha só, olha a situação, cara. Nessas outras imagens, é possível ver que o local tinha uma grande estrutura para receber as lutas. Um quadro mostra o número das apostas. A fazenda fica aqui, na zona rural de Jatai, um local de difícil acesso. Na hora que a polícia chegou, cerca de 60 pessoas estavam na rinha. Todos foram levados para o batalhão da polícia militar, ouvidos e liberados. E cerca de 40 animais foram resgatados. Até uma seringa e um frasco de anabolizante, usados para deixar os galos mais fortes, foram encontrados. A crueldade era tamanha que uma das aves usava espora de metal adaptada. Vale lembrar que maltratar qualquer tipo de animal é crime. E a pena varia de três meses a um ano de prisão.